A Andressa Suíta tá se mostrando, gente, uma mulher empoderada e que consegue muito bem terminar um relacionamento. Ela tem publicado, claro, muitos stories desde a separação com o Gustavo Lima e, em um desses stories, ela acabou vazando que recebeu um belo buquê de flores. Ela não chega a dizer quem teria mandado essas flores, mas foi suficiente para que começassem as especulações de que até, gente, a Andressa Suíta poderia ter um admirador secreto, uma nova paixão. Por enquanto, a atual paixão dela é o trabalho. A gente vai mostrar os vídeos que estão dando o que falar, o porquê que o pessoal tá falando isso. Mas antes, eu sempre lembro, né? Prazer. Eu sou o Fernando Borges. Você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no ok. É fácil, é simples e nos ajuda bastante. Aqui no YouTube você sabe o quanto isso ajuda. Esse era um casal considerado perfeito, né? O da foto, Gustavo Lima e Andressa Suíta, mas, né, pelo visto, realmente acabou. Apesar de que alguns fãs ainda não acreditam, né, que eles podem voltar. Será que é possível que esse casamento realmente retorne pelos filhos do Samuel e o Gabriel? Vai aí nos nossos comentários, comente, participe desse bate-papo, é muito gostoso e bem legal ter o seu feedback. E a gente tem aí os stories publicados pela Andressa Suíta nas últimas horas, gente que estão dando o que falar. É o tal do barraco depois de barraco, eita depois de eita. Porque a Andressa, desde que ocorreu essa separação, ela tem se mostrado uma mulher muito empoderada e aproveitando a chance, né? Tem aquele velho gritado que diz, se te dê o limão, o que você faz? Uma limonada. Ela recebeu uma má notícia, que era da separação do casamento, com certeza isso pra qualquer pessoa, especialmente uma mulher apaixonada, saber que o seu marido quer terminar tudo não deve ser fácil. Mas a Andressa sabe que ela viraria aí o centro das atenções, né? E muitas marcas estão aproveitando justamente esse imbróglio aí envolvendo o Gustavo Lima pra fazerem merchandising com a Andressa Suíta. Vamos mostrar os stories dela que estão aí levantando suspeitos de que ela pode ter um admirador secreto. Mas uma coisa é certa, gente. A atual paixão da Andressa Suíta é o trabalho. Porque ela provou que ela não dependa do Gustavo nem financeiramente, nem afetivamente. Porque ela tá se jogando, tá se jogando bastante no trabalho. Tem falado muito com as amigas, mostrando fotos, que tá bem, que tá legal. Tá dando aí um baile aí no famoso Embaixador. E falando, gente, em Instagram, eu aproveito e deixo, é claro, pra divulgar o meu. Eu tô no arroba jornalista Fernando Borges. Lá você acompanha um pouquinho de Embaixadores, um pouquinho da minha família. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Notícias exclusivas. É bem legal mesmo. Tá aqui na tela também pra você que não conseguiu pegar. Arroba jornalista Fernando Borges. Nesse botãozinho aqui vermelho, essa tarja branca e vermelha que tá aqui embaixo. Mas vamos ver então, gente, os vídeos da Andressa que estão gerando toda essa repercussão. Primeiro deixa eu entrar aqui na rede social dela. Que ela tem publicado várias fotos. E uma, gente, que foi publicada nas últimas horas. É um fotão. Eu até botei essa imagem aqui na Tumblr, né, do nosso vídeo. Que é essa foto dela sentada. Ela publica uma flor com uma estrela com magia. E não faltam, claro, declarações pra Andressa nesse momento. Porque realmente, gente, ela tá gata, tá gata mesmo e tá empoderada. É importante pra você, moleque, assistir esse vídeo que, independente do que aconteça no seu relacionamento, você tem que se manter forte. E a Andressa tá passando esse recado, claro, pras meninas que acompanham a sua vida. Aí nos stories dela, gente, deixa eu colocar aqui pra vocês. Ela apagou esse daqui. E vamos ver. Aproveitando que eu tô aqui falando. Ela fala hoje de essa marca. Se pois, pra quem não conhece. Então ele é ideal. Eu uso ele já tem um tempo. Porque ele não fica com pó deles. Tá bem dura. E fiquei muito feliz. Eles acabaram de me mandar um... Olha aí o book que eu falei. Terminei. Fim de fotos por aqui. Consegui colocar tudo em ordem pra passar o final de semana descansando. E deixa eu mostrar pra vocês essa cinta linda que eu tô usando, da Miracle Belt. Semana passada eu mostrei a preta e hoje eu coloquei a rosa pra combinar com esse macacão. Olha que lindo. Parece uma lanjinha. Eu gosto de usar ela porque ela corrige a postura. Ela afina a cintura. Ela é anatômica e super confortável. E dá pra usar assim, ó. Debaixo de algum look que não marca nada. Essa aqui que eu tô usando é sem bojo. Mas tem essas com bojo também que são maravilhosas. E eu vou deixar o link do site aqui que tá rolando vários descontos especiais. Tem desconto até 32%. Arrasta pra cima pra vocês conhecerem mais. Opa. E sobre essas cintas maravilhosas que eu tô amando. Gente, olha meu filtro novo. Até que enfim esse filtro saiu. E eu amei, ó. Salva aí. E se for usar, me marca. E aqui ela publica fotos com as amigas que estão dando apoio pra ela nesse momento. E essa foto recente em que ela tá muito bonita, empoderadíssima. A Andressa Suíta com mais de 13, opa, mais de 13 milhões de seguidores na rede social dela. Muitas mensagens chegando pra ela. A gente acompanhando tudo que acontece. E uma das perspectivas é em relação aos filhos, né, gente. Alguns sites publicaram que a Andressa não estaria permitindo que o Gustavo visse os filhos, né, o Samuel e o Gabriel. Mas poucos minutos após a publicação dessas notícias, a Andressa foi rápida. Ela sabe como funciona esse mundo da fofoca. E ela fez questão de dizer que desde que houve a separação do Gustavo com ela, desde esse momento em que o embaixador anunciou que não queria mais continuar o casamento, que os filhos continuavam vendo o pai. Além disso, gente, a Andressa Suíta também publicou nesse final de semana que na sexta-feira e nesse sábado, ela ia poder descansar mais um pouco justamente porque o Gustavo e o Samuel iriam ficar com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele é um homem muito de família. Apesar de ter terminado o casamento com a Andressa Suíta, ele sempre gostou muito de ficar com os filhos. E os casamentos acabam, né, gente. Pode acontecer. Mas a família, né, que foi originada desse casamento nunca chega ao fim. Tanto a relação dos filhos como a relação entre o Gustavo e a Andressa, porque eles vão ter que se entender, querendo ou não, justamente porque tem duas crianças. E não são duas crianças grandes, são duas crianças pequenas que ainda estão naquela fase de se adaptar ao mundo, na fase de alfabetização que vai começar agora, né, dois e três anos de idade. Talvez eles nem se lembrem desse momento da separação dos pais, já cresçam sabendo que os pais são separados, mas com certeza uma criança, ela sente a falta de um ou de outro ente querido da família, como é um pai, né. Especialmente nesse ano de 2020, em que houve a pandemia de coronavírus, o Gustavo Lima, até pela questão dos shows que foram cancelados ou adiados, pôde ficar muito mais presente com a família. E os filhos dele, claro, tiveram um paizão por perto. E com a separação, a Andressa fez questão de que não houvesse uma separação também do pai com os filhos, só dela mesmo, com o Gustavo Lima. É isso, gente, a noite que você tá dada, eu fui Fernando Borges, eu sou Fernando Borges, te encontro só na próxima conexão do TV News Noir. Até lá, tchau, tchau!